Fala aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos fazer umas coisas aqui e eu quero aproveitar estar compartilhando com vocês para que vocês possam fazer inclusive na Kombi Home de vocês para poder ficar perfeito. O que acontece? Nós temos aqui, olha, essa portinha, certo? Ela fica aqui e aqui está o nosso armário, beleza? Como eu estou fazendo algumas modificações, como eu já coloquei aquilo ali, vou ainda fazer o acabamento ali, entre a cabine e o teto aqui do salão, mas eu fiz essa antepara aqui diferente, tem uma luz aqui, não repara o jeito que ela está, fiz aquilo ali de fora a fora, parecendo um ônibus onde eu fico dirigindo aqui, tem um jornal ali que eu pintei umas coisinhas ali, que eu mexi no teto da Kombi, estamos mexendo ali no fundo, no guarda-roupa, são algumas alterações, algumas melhorias na Kombi e aqui, onde foi feito esse armário, vocês podem ver que não foi colocado fita de borda aqui ou pintado, tá? As dobradiças também tem uma cor feita do próprio material, tá? Aqui se vocês verem, olha, está vendo? Então isso aqui fica bem melhorado, nós vamos estar fazendo como estamos fazendo ali atrás, olha lá, está vendo? Agora está tudo branquinho, olha lá, e estamos melhorando isso aqui, no final disso aqui vocês vão ver que vai ser um vídeo à parte, então ali, olha lá, fica aparecendo aquela parte escura ali, então o que que acontece? Quando vocês estiverem trabalhando na Kombi Home de vocês, você mesmo que está fazendo a sua Kombi Home, nesse local onde vai os parafusos com dobradiças, pode ser uma dobradiça até melhor, uma dobradiça bacana que ela fecha a porta devagarinho sozinha, aquela coisa toda, mas vamos supor que você vai botar uma dobradiça dessa ou você vai fazer o furo, tá? Ah, o MDF Ultra ou MDF comum, quando a gente coloca o parafuso, está aqui o parafusinho, ele dá uma trincada, uma rachada, olha isso aqui, olha, está vendo? Olha, olha. Para que isso não aconteça no móvel de vocês, na Kombi de vocês, no armário de vocês, seja em casa, ou seja na Kombi, ou seja no motorhome lá, van, faça primeiro um furinho com uma broquinha fina, ela vai servir como guia, você vai fazer um furinho, um tantinho assim, né? E vai colocar o parafuso que esse trinco, essa trincagem, não vai acontecer, então isso é o correto, certo? Então faça isso para que você não tenha esse tipo de problema, se eu tivesse feito isso aqui eu ia fazer isso, então para que não tenha esse tipo de problema, você vai pegar uma broquinha mais fina do que isso, uma broquinha fininha, vai fazer o furinhozinho e acabou. Foi como nós fizemos quando nós instalamos essa mesa de lá de fora aqui, tá? Furinho primeiro e tal, não ligue com esse negócio, ah, vai dar trabalho, faça o que é correto, inclusive se você for colocar parafuso aqui, aqui, aqui embaixo tem um parafuso, aqui tem um selinho, está vendo? Vai colocar parafuso, faça a mesma coisa, primeiro você vai fazer um furinho com uma broquinha menor, depois você vai inserir o parafuso, mesmo que ele seja maior, seja lá o que for, totalmente, você não vai ter problema de trincar o seu MDF, MDF Ultra, compensado naval, ou seja lá o que for, tá ok? Então hoje o meu serviço vai ser esse, eu vou estar pintando aqui em volta e também vou tirar essas duas portas que abrem dessa forma, para pintar também toda essa parte que está meio esverdeada aqui, porque o MDF Ultra, ele é dessa cor, porém ele é um material resistentíssimo à água, tá? Ele não incha na água, muito mais resistente do que compensado naval, agora o compensado naval, para pegar parafuso, ele é melhor, mas se você fizer isso que eu falei, dando um furinho de guia e tal, e colocando parafuso, também não terá problema algum. Então vamos lá, vamos pintar isso aqui, não é tinta, tá? É uma base acrílica que chama, que é essa daqui, ó, tá vendo? Acrilex, e é uma base para você depois pintar, com duas de mãos, fica excelente, porque ele é branco, é como se fosse uma tinta, então não precisa comprar tinta branca, então fica a dica, faça o furinho primeiro, para colocar os parafusos aí nas suas dobradiças, ou seja lá o que for, e também para ligar um pedaço de MDF com o outro, seja lá o que for, vocês também usam o mesmo sistema, nunca fique com preguiça de furar primeiro com a broca fina. Aí você pinta, cada um da sua maneira, tá vendo? Sim, e aí vai sobrar umas rebarbas aqui, aí você pega um pano, pega um paninho assim, ó, um dedinho assim, ó, e vem tirando no excesso, assim, ó, simples, ó, tá vendo? Não fica amargo, não fica amargo, duas de mão, limpa aqui a madeira, duas de mão, toque. Acabou o problema, uma chuva de vento, uma chuva, pegou, não entra água nessa madeira, é para aguentar a umidade. Com a base acrílica, ela vai selar a madeira, ela não vai deixar entrar água lá dentro, e você resolve seus problemas. Se quiser pintar de outra cor, depois da base acrílica, você pinta a cor que você quiser. E aí dá um acabamento, na hora que você fechar, não fica aquela coisa escura em volta, que você abre lá e fecha a portinha, fica aquela coisa preta, que vai ficar branquinho, bem iluminado, fica bonito. Então é mais ou menos assim, tá vendo? Tira a fita aqui, prende para a portinha, ó, ó, fechou. Você não vê a parte escura igual vê lá, dá? Você consegue ver lá? Isso, esse risco aí, ó, então mostra aqui de novo que aqui elas não aparecem, ó, além de ficar uma... Eu ainda vou pintar essas dobradiças aqui, ó. Correto, e aqui, ó, ó, fechou, você não vê a parte preta mais, ó, acabou. É um acabamento bacana, simples, barato, só tem que ter vontade para fazer, né? Só, mais nada. Estamos aqui pintando a parada, já pintamos as portinhas ali fora, o Antônio me ajudando aqui. Agora tem um detalhe, isso aqui nós estamos fazendo porque o serviço foi feito de uma forma diferente. O correto é quando você estiver montando a sua Kombi Home, ou seja lá, van, o que for, faça esse procedimento antes. Aqui é meio complexo para botar fita de borda, porque vai fazer curva, coisa e tal, Então basta duas camadas disso aqui, vai ficar legal. Faça fora, depois você vai vir e montar, porque isso aqui é um retrabalho. Então fica a dica também, não deixe para fazer isso depois. Vai montar e depois vou pintar, porque o Vanut, não. Você vai fazer a pintura lá fora, quando você vir com o móvel você está com tudo pronto, beleza? Que aí fica mais fácil pintar. Olha a posição que eu estou aqui, ó, orosa. Aí fica fazendo assim, fazendo, ah, não, você está indo em cima da bancada, faz sua filmagem bacana e fica tudo legal. Aqui, ó, um guarda-roupa, está vendo? Sem nenhum tipo de acabamento interno. Olha. Ah, isso aqui. Inclusive aqui tinha uma madeira que fechava aqui, nós vamos dar uma melhorada. Damos já uma arrumada nos fios também, que ficava meio atravessado aqui assim. Aqui tinha a mangueira do chuveirinho de água na traseira da ponte. Nós estamos também dando uma melhorada. Então aqui nós estamos fazendo uns ajustes também. Tchau. 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 Aqui dentro tinha uma madeira que ela ficava mais ou menos por aqui. Nós pegamos essa madeira e passamos pra cá. Fizemos algumas ajustes e passamos ela pra cá. Aí o chuveirinho ficou aqui, ó. E o que foi possível fazer nesse guarda-roupa foi isso. Por quê? Tinha fio ali, fiação passava ali justa. Botamos tijolinho lá dentro também, colocamos prateleira que não existia. O mesmo material liso que tem aqui, tá ali, tá vendo? E esse caixotinho é porque tem uma parte elétrica aqui, ó. Ali, ó, tem uma parte elétrica das luzes. Então aqui atrás tem umas fiações. Então fizemos esse caixotinho só pra poder ficar fechado. E aqui é possível colocar roupas dobradinhas, aqui também. E é bem espaçoso, tá? Vai até ali dentro. E tem uma mangueira ali que deixaram também daquela forma. Poderia ter feito de uma forma melhor. Mas pra gente não mexer nessas coisas, acabou ficando assim. Então o armário agora ficou funcional. E a gente fecha aqui. Aperta o post-lock e fechou. Isso aí. Se vocês quiserem, também existe, ó. Quem gosta de fazer, ó. Tá? É um armáriozinho de cá também. Dá pra guardar muita coisa aí. Então era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. O que foi feito aqui. E aproveitando também, você que não sabe ainda. Eu e o Antônio estamos trabalhando aí também com montagem de combi-home. Se vocês quiserem contratar o nosso serviço. Não está afim de meter a mão na massa. Não quer fazer. Fique à vontade. É só entrar em contato conosco. Valeu? Abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E, ó, até a próxima. Até a próxima. E, ó, até a próxima.